Música Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, hoje é sábado, mais um dia que Deus proporciona para mim e para você vivermos o melhor dia da nossa vida. Dia 27 de novembro de 2021, último sábado deste mês, novembro está terminando, você pode dizer comigo, até aqui nos ajudou o Senhor? E para mim, mais uma vez, quero dizer para você que honra eu poder estar aí com você na sua casa, onde você estiver, para a gente poder juntos fazer esse devocional. Quero convidar você a tomar um café junto comigo, chame a sua família e quem estiver perto de você para juntos ouvirmos a voz de Deus. A palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é Deus falando. Tudo que está nela é o Senhor falando para mim e para você. E nessa manhã, o tema que o Senhor vai compartilhar comigo e com você é o grande amor de Deus. Nós vivemos tantas situações, tantas coisas, eu não sei como é que foi a sua semana, mas o amor de Deus sempre prevalece. O amor de Deus nos constrange nessa manhã, então que você se sinta à vontade. Esse tema é tão importante para mim e para você, reconhecer o amor de Deus na nossa vida. Você vive essa verdade? Eu estava ali na mesa tão importante, aquela mesa de café. A hora do café é a hora da intimidade também, não é verdade? Onde você senta com os seus, compartilha o que você está vivendo, o que você deseja. Mas é tão importante, nessa hora, a primícia do dia ser o Senhor. O texto de referência é João 3,16. Todos nós conhecemos esse texto. Aqui o pastor Márcio fala sempre, todas as vezes, sempre, João 3,16. Vamos ler juntos esse texto? O texto diz assim, Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Deus nos amou de tal maneira. Deus nos amou de nos constranger com tanto amor, que Ele entregou o seu próprio Filho por mim e por você. O salário do pecado, nós já tivemos aqui, alguns devocionais falando sobre isso, que é a morte. Mas Jesus Cristo veio, morreu no meu lugar e no seu lugar, por amor. Ele sonha comigo, Ele sonha com você, Ele tem um propósito para a sua vida, para a minha vida. E tudo que prevalece para mim e para você, é o amor de Deus. O amor de Deus sobre as nossas famílias, sobre o nosso trabalho. Aí o que você está vivendo hoje. O Senhor quer derramar amor sobre você e sobre a sua casa. Aqui o texto diz que nós não vamos perecer. O amor de Deus conquistou a vitória para mim e para você. Viva essa verdade. Aí no seu trabalho, existe alguma preocupação, alguma circunstância? Derrame amor na vida dessas pessoas. Seja um instrumento de Deus aí onde você está. Na sua casa, da mesma maneira. O Senhor tem um lugar de honra aí. Ele conquistou você e toda a sua casa. É promessa de Deus. Esse amor que vive em mim e em você. Jesus Cristo ressuscitou. Está vivo. E essa palavra é tão viva no dia de hoje, nesse sábado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele entregou o seu Filho por mim e por você. Jesus Cristo se entregou. Para que eu e você vivesse verdadeiramente esse amor. Um amor que é verdadeiro. Um amor pela palavra de Deus. Um amor pelos ensinamentos. Pela direção de Deus. Por tudo que Ele é na nossa vida. Pelo relacionamento que Ele quer construir comigo e com você. Enquanto estivermos aqui, estamos debaixo desse amor do Senhor. Ele nos conquistou. O preço foi pago. Viva essa verdade. Aqui na nossa igreja, hoje nós temos culto às 19h30, o culto dos jovens. Venha participar conosco. Amanhã é domingo. Primeiro dia da nova semana. Você vai viver a melhor semana da sua vida. Mas não deixe de congregar. Congregar é de Deus. Aqui na igreja, nós começamos às 9h da manhã com a escola dominical. Depois temos os cultos às 10h, às 13h, às 15h, às 18h, às 20h30. Todas essas possibilidades para você receber mais desse amor. Você conhece esse amor que eu estou dizendo? Esse amor um dia me conquistou. Me trouxe para perto de Deus. Deus quer fazer a mesma coisa com você. Vive essa verdade. Durante a semana, nossos cultos aqui são às 9h da manhã, às 15h e às 19h30. Todos os dias da semana, grandes oportunidades para você receber a semente da palavra de Deus. O texto de hoje, João 3, 16, na nossa agenda, nós caminhamos com a nossa vida de devocional. Estamos vivendo o ano do recomeço e o ano ainda não terminou. Tantas coisas podem acontecer na sua vida. Esse material e tantos outros materiais que vão edificar a sua vida, você encontra na Seara Livraria. Está aparecendo aí na tela. Não deixe de compartilhar com as pessoas o que Deus tem feito na sua vida. Vá lá na Seara, busque edificar a sua vida com materiais que vão trazer mais da presença de Deus na sua vida. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de poder semear na sua vida a semente da palavra de Deus. E essa semente germina, ela não volta vazia. Ela vai criar frutos em você e as pessoas vão ver o que Deus faz em você e através da sua vida. Vá viver a melhor semana da sua vida. Eu peço a bênção de Deus sobre você e sobre toda a sua casa. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra nos constrange e o Senhor nos falou hoje do Seu amor. Um amor que não tem como comparar, não tem como recompensar o Senhor pelo amor que o Senhor entregou Jesus por mim e por todos esses que estão junto comigo. Obrigado, Senhor, pois o Senhor não desistiu de nós. Que nós possamos a cada dia reconhecer mais e mais o amor do Senhor na nossa vida. E que esse amor transborde na minha vida e na vida de todos esses que estão comigo. No nome precioso de Jesus. Amém.